Olá, estamos novamente com o Imigrante News no ar. E aqui para contar as histórias das pessoas que deixaram seu país de origem e vieram aos Estados Unidos para aqui firmar sua residência e construir a sua vida. O Imigrante News trouxe nas suas últimas edições histórias de pessoas que vieram do Brasil, vieram de Portugal e aqui passaram a vivenciar uma nova experiência, uma nova realidade, construindo sua família, tendo aqui seus descendentes e absorvendo uma nova cultura em uma nova nacionalidade. O projeto Imigrante News tem o objetivo, tem a ideia de trazer essas experiências e mostrar que a imigração é algo muito presente neste país. Os Estados Unidos, pode-se dizer, é uma pequena amostra do mundo. Aqui encontram-se várias nacionalidades. Pessoas, talvez, de todos os países do mundo, mesmo aqueles países mais remotos, têm algum vínculo com os Estados Unidos, algum parente que aqui reside, ou até mesmo estiveram residindo, morando aqui por algum tempo, ou têm a sua residência aqui com ânimo definitivo. E é importante, extremamente relevante, conhecer essas histórias. E nós estamos aqui para contá-las a você que todos os domingos participa conosco neste projeto Imigrante News. Estamos no estúdio da Business Innovation Center, a BIC, Sob a orientação e a direção de Chris Nielsen, eu e a Sonny Fernandes, vamos contar mais uma história muito bacana para você. Até aqui, nós falamos sobre as pessoas que efetivamente deixaram o seu solo, deixaram a sua terra e vieram para cá. Aqui, como há pouco disse, construíram a sua família, tiveram filhos. E como é a vida destes filhos? Como adaptam-se os filhos dos imigrantes que vêm para os Estados Unidos? É uma realidade que nós vamos ter a oportunidade de contar no nosso encontro de hoje. Aliás, sempre comigo a Sonny. Grande alegria em tê-la aqui, Sonny. Alegria toda minha. Muito obrigada de estar aqui novamente. Olá, pessoal. Obrigada pela sintonia. Vamos aos nossos convidados, né? Exatamente. Aliás, nós temos como convidados hoje para falarmos dessa realidade, o Roy Chen. Roy. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite de estar aqui, ok? E a Alex Rosenthal. Alex, da mesma forma, é uma alegria muito grande tê-la aqui. A alegria é minha. Ok. Bom, a Alex, ela tem... A mãe é brasileira, o pai é americano, mas ela traz no seu sangue o Brasil através da sua mãe, que há 25 anos deixou o país na América do Sul e migrou aqui para os Estados Unidos. E o Roy tem pais chineses que já estão nos Estados Unidos há 40 anos. Saíram da China, passaram pela Inglaterra, de lá vieram pra cá e aqui nasceram o Roy e a Alex. Eles são americanos. A Alex não é brasileira. O Roy não é chinês. Eles são americanos. Eles nasceram aqui, mas trazem por orientação familiar toda a cultura social, toda a carga social, cultural, que os seus pais, evidentemente, para dentro da casa, para dentro do lar, para o ambiente da família, trouxeram os pais de vocês e, logicamente, que mantendo esses vínculos com o país de origem. Aliás, eu vou começar exatamente por você, Alex. O que é que você traz do Brasil? Você é americano, é daqui, mas o que é que você traz, o que é que você carrega do Brasil com você como orientação da sua mãe, que é de lá, que é brasileira? Uma boa pergunta. Eu fui criada na casa com a minha mãe brasileira e a minha avó também, a minha mãe. Eu aprendi português com ela e ela tem a cultura dela. Ela é católica e então sempre fazemos festa de Natal para ela. E quando meus pais trabalharam, ela me criou, a minha avó, porque eles trabalharam o dia inteiro. Então, a avó me criou. Então, eu fiquei com muita cultura dela. Eu falo com ela todos os dias, no telefone, porque ela é a minha amiga melhor. Então, isso aqui eu trago, eu acho, do Brasil. Você já esteve no Brasil. Já teve a oportunidade de conhecer o Brasil. Já. Lá no Brasil, a sua família, a sua mãe, vem do Pará, que é no norte do país. O que você mais gostou lá, de quando você esteve no Brasil visitando? Eu gostei muito das pessoas. Eu gostei de falar português todo o tempo, de comer as comidas brasileiras que eu sempre tinha na casa, que a minha avó cozinhava para nós. Foi como estar em casa, mas em outro país. Todo mundo lá era parecido com a minha avó, minha mãe. Então, foi muito legal, eu acho. Agora, conta para mim. Você foi para o Brasil, uma das coisas que você gostou lá foi a comida brasileira. E se você for visitar o país do Roy, e você for comer a comida chinesa, como é que vai ser? Porque a comida na China, ela é bem diferente da comida no Brasil, né? Nós conhecemos, inclusive, aqui nos Estados Unidos, é muito presente, há muitos restaurantes de comida chinesa, mas há uma diferença muito grande. Enfim, você gosta? Eu acho que eu gosto. Eu gosto da comida dos Estados Unidos, que é comida chinesa, mas eu acho que é bem diferente. Muito diferente. Eu gosto de falar um pouquinho melhor sobre isso. E o que eu gostaria, aqui nos Estados Unidos, onde você nasceu? Que estado? Washington, D.C. Eu nasci em Washington, D.C. E você, Roy? Você nasceu onde? Eu nasci no sul do país. Aliás, a pergunta que fiz a Alex há pouco, eu refaço a você. O que é que você carrega na China com você, como filho de chineses? Essa é uma pergunta meio difícil para eu responder, mais ou menos porque eu acho que muito da minha infância envolveu os meus pais a tratarem de serem americanos. Eles queriam que eu fosse uma infância americana qualquer. Então, realmente reforçaram muito a vida americana na minha vida e queriam que eu tivesse amigos americanos na escola e tudo isso. Resumindo, você traz pouco da China. Você carrega pouco do país à origem da sua família. E interessante, isso é um fenômeno muito comum com os pais que têm filhos aqui. Porque, como você falou, Roy, a gente não quer ser discriminada. A gente quer introduzir às crianças aquela urgência de falar bem feito o inglês e de não ter sotaque. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente perde as raízes na segunda geração, terceira e assim por diante. Mas você fala português. Falo. Você é filho de chinês nos Estados Unidos, falante também de português. Isso. Você fala mandarim, que é a língua predominante lá na China? Um pouco. Sempre existia em casa. Mas os meus pais falam outro idioma, o dialeto deles. E por que você aprendeu português? Aprendi na faculdade. Eu estudei aqui. Nós temos um departamento muito grande lá na Universidade de Brown, porque aqui temos tantos imigrantes. E foi uma ótima oportunidade de poder interagir com a comunidade daqui. Ok. Aliás, até para posicionar bem os nossos espectadores, Alex e o Roy são estudantes de medicina na Brown University. E também vêm aqui para contar essa experiência de como é a vida de quem é filho de imigrante e vai se adaptar a essa nova vida. Quando criança, vem a vida na escola, a vida, a adaptação entre as outras crianças. E existe preconceito com quem é filho de imigrante? Já na escola, já entre as crianças, na rua, no clube, enfim. Ou é normal como quem é filho de americanos, realmente? Eu acho que depende muito da idade. Eu acho que quando eu era muito novo, éramos todos iguais. As crianças não... Eles não veem essas coisas da raça, da cultura, da nacionalidade. Só as crianças são crianças e partilhamos a experiência da infância juntos, né? Mas ao longo do tempo, as pessoas ficam pegando coisas da mídia, dos seus pais, da escola e aprendendo mais. E então é da adolescência e adulto que realizamos de certa forma ou damos conta de que somos um pouco diferentes. Bom, em relação... Nesse tocante, né? De haver preconceito ou não. Em relação a quem é filho de brasileiro? Eu acho que é parecido a minha história com o de Roy. Em Washington, em si, tem muitos imigrantes de todos os países. Então, nunca senti muito diferente porque tem muita gente diferente. Mas eu acho que agora, na escola médica, quando eu estou trabalhando nas clínicas e coisas assim, não tem muitos médicos que são filhos de brasileiros ou que são brasileiros ou que são latinos. E isso é meio... Eu acho isso um pouco difícil e triste também porque tem muitos pacientes e clientes que falam português, falam espanhol e quando eu entro lá, eu posso falar com eles na língua deles. Eles gostam disso e se sentem mais confortáveis. Então, é uma vantagem para mim, como um estudante, aprendendo e podendo fazer essa conexão com a gente e com os pacientes e os clientes. Mas é triste para ver que os médicos mais adiantados do que eu não tem muitos latinos lá. E essa é uma razão a mais pelo fato que... Parabéns! O que motivou vocês a entrarem no ramo de medicina? Uma boa pergunta. Para mim, eu entrei na faculdade não sabendo muito bem o que eu queria. Então, eu fiquei fazendo o curso que eu queria, estudando disciplinas. E conheci várias pessoas de várias disciplinas de saúde pública. Lá no hospital médicos, pessoas fazendo pesquisa. E conheci muitas pessoas que estavam fazendo um trabalho diverso, muito legal. Todos com esse fundo de uma educação na medicina. Então, eu quis seguir o caminho deles. Eu sempre gostei das ciências e de estudar. Então, foi importante para mim. E eu entrei na faculdade pensando que eu queria estudar medicina, mas também estudei muita saúde pública. Então, eu não sabia se eu quis estudar medicina ou se eu queria fazer mais estudo de saúde pública. E quando eu fui viver no Brasil, para estudar no Brasil seis meses durante a faculdade, eu fazia uma pesquisa que eu estava estudando saúde holística. E eu estava vendo o que os médicos podem fazer coisas com saúde holística. Então, confirmou que eu queria ser médica. Legal. E como vocês se conheceram? Pois fazemos parte da mesma turma na faculdade. Foi na Universidade de Brown. Isso. Legal. Vocês, como nasceram aqui, logicamente que foram muito absorvidos pela cultura americana, né? Mas trazem laços. Você traz alguns pequenos laços lá da China. Você traz alguns pequenos laços do Brasil. Vocês trocam experiências, às vezes? Olha, lá na China é assim. O que meus pais contam é assim. Lá no Brasil, quando surge um caso, alguma situação em que vocês vão tratar juntos, lidar juntos com aquilo. Existe isso. Você, em algum momento, lembra de alguma situação do seu país e você do seu? Existe esse choque e vocês percebem alguma diferença ou alguma familiaridade, uniformidade? Existe isso ou não? Eu acho que, para mim, era sempre que a minha família fazia as coisas um pouco diferentes. E como eu crescia em partes do país onde não tem muitas pessoas de descendência chinesa ou asiática, Então, eu sempre achei que os meus pais eram esquisitos, né? Que faziam as coisas porque eram assim que queriam fazer. Mas, então, quando eu entrei na faculdade aqui no Brownie, eu conheci muitas pessoas de outras nacionalidades e dei-me conta de que eram coisas que realmente faziam porque eram coisas do seu país, né? Só que, quando eu era mais novo, eu não tinha a consciência para isso. Certo. Bom, você pensa em ir à China? Já passou isso pela sua cabeça? Ou se já foi, né? Não foi ainda? Não, ainda não. Não conhece? Não. Mas, pensa em ir ou não cogita essa hipótese? Mas, até visto, eu tenho. Eu tenho até 2026, algo assim. Então, eu não sei. Eu... A minha mãe nunca voltou. Então, durante 25 anos, ela nunca voltou para o país. Você tem parentes lá ou estão todos aqui? Só a minha mãe que está aqui. Ah! E você mantém vínculos com eles? Contato via redes sociais? Telefônico? Pois, o problema com a China é que as redes sociais não existem tanto lá, né? Ah, é mesmo? Porque eu não governo. Mas, a minha mãe sempre tem conversa em Skype com eles e, às vezes, eu participo. Muito interessante. Interessante como, em alguns países, existem muitas limitações. A internet é um advento, uma conquista importante para a humanidade. Ela aproximou outros problemas, mas ela permitiu a aproximação das pessoas. Ela diminuiu a geografia, não? Mas, alguns países ainda relutam um pouco nisso. Por que é que a China controla as redes sociais? Pois, eu acho que... Para manter um controle da massa? É, está certo. Para a questão de orientação política, religiosa? Por quê? Qual é o objetivo disso? Você já pesquisou isso? Já procurou saber? É, pois, do que eu entendo, nunca estudei isso mesmo, mas, do que eu entendo, a China é um país de só um partido, né? Do Partido Comunista. Então, é uma forma possível de proteger a massa, o povo das ideias que estão espalhando-se, sendo espalhado pelo resto do mundo. Talvez seja por isso que as pessoas que deixaram a China não conseguem manter esse vínculo com o país, né? Por talvez nem ter admiração a essa orientação política e por observar em outros países, como aqui nos Estados Unidos, que é um país que detém, né, uma ampla democracia e a liberdade da manifestação, a liberdade das ideias. É um país que permite às pessoas o direito de ir e vir sem restrições, sem limitações, lógico que dentro da norma, respeitando a lei, né? E as instituições e as propriedades. Mas, talvez seja por isso que muitas pessoas que deixam a China, muitas vezes não pensam em voltar, né? Ou não se sentem confortáveis em estar mantendo vínculos com o seu país. Você acha que existe esse fenômeno? Se você acha que não, não tem problema. Eu acho que a minha mãe existe em um lado mais extremo do que os outros imigrantes chineses que eu já conheci. Mas eu acho que existe uma parte disso e eu acho que também as pessoas vêm aqui porque têm mais a qualidade da vida, né? Teoricamente, é maior. E eu acho que é principalmente isso que os pais querem para os seus filhos, para os seus descendentes, né? Certo. Bom, no Brasil não é muito diferente daqui, né? O Brasil é um país também com ampla democracia. Acredito que você não deva ter percebido diferenças quando esteve lá, né? Ou percebeu? Brasil é um país tão aberto. É muito aberto, é verdade. As diferenças foram mais observando a situação econômica, eu acho que é mais complicado lá. Aqui é complicado também, mas tem uma diferença que pode ver em qualquer lugar que você viaja lá. Eu achei isso um pouco difícil para ver e entender. Mas é verdade que é muito fácil manter a comunicação com a família brasileira, que ainda está morando no Brasil. É, mas você falou uma verdade, não, Sônia? Nós que também somos brasileiros, né? Inclusive do mesmo estado, somos de Santa Catarina. Embora o sul do Brasil seja uma região em que, lógico que há diferenças sociais, diferenças culturais gigantes em todas as partes do Brasil. Mas em alguns lugares isso é muito mais evidente. No sul tem, mas não tanto quanto em alguns países do norte e nordeste, alguns estados do norte e nordeste, por exemplo, que foram lugares que você teve a oportunidade de conhecer. Não, Alex. Mas existe lá no Brasil realmente uma diferença social muito grande, um conflito muito grande, em função até da precariedade econômica do país, né? O Brasil atravessando problemas muito sérios nesse aspecto. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Alex, muito obrigado. Foi um prazer imenso poder contar um pouco dessa história de adaptação de você, filha de uma brasileira aqui nos Estados Unidos. Um prazer. Estamos aqui sempre à disposição, ok? Ok. Obrigada. Da mesma forma, Roy. Obrigado. Foi um prazer estar aqui de bom. O prazer foi nosso em recebê-los. Sônia, muito bom sempre compartilhar este espaço com você. O prazer foi meu. Muito obrigada novamente. E é só o início. Eles vão voltar para fazer mais gravações sobre assuntos interessantes à comunidade, em relação a doenças. E é uma satisfação ter aqui. E a gente vai ver eles no futuro, tá bom? Ok. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Eu fico muito grato por ter a sua participação conosco aqui, sempre que nós contamos as histórias dos imigrantes que vêm aqui para os Estados Unidos. Anuncio que nós estaremos de volta em breve, contando outras histórias, contando a sua história. Se você é imigrante e quiser participar, estamos aqui à disposição para contar as suas experiências em ter deixado o seu país e ter migrado aqui para os Estados Unidos. Sob a direção de Chris Nielsen, nós vamos encerrando mais uma edição do Imigrant News. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.